Música 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 Oh, como é que me bate? Cê tá a fita de adicão de fazer a fita de chefe? Música A CIDADE NO BRASIL Le mec ne paye pas de tronc Vous êtes en train de se faire de la partie Et là, je t'en fiche A la même fois Je te disais, il est en train de se faire déranger Et là, il est en train de se faire du tic A la main d'ici A la main d'ici A la main d'ici Je t'en fiche Et de la main d'ici A la main d'ici A la main d'ici Ah! 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 Ela fache! Você está quase. Quem é Alex Odlaya? Alex! Você? Dê-me esse tipo de coisa. Que coisa? Des pessoas. Brasil e todo. Primeiro. Tiens! Aomesclar. Des porcales de sai? Mais... Eres bombas, Mesdames... Mesdames... Mesdames. 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 Não, não, não! Mas ok! Olha, olha, o que é que tu metes limitação, ela vai ficar à couver! Ela vai ficar à couver! Preoccupe-se! Vamos lá, vamos lá. Preoccupe-se! Ela vai te dar para você! Ela vai ficar no máximo! Não, ela vai ficar no arco! Mas está no arco! Não vai lá! Vamos lá? Alex? Você vai ouvir onde você está passando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que não jantes a dire os guias por valent wife Deveja a presença e pressa para perceber a postura Na parte ou pression da etre doi A vida não bate a pression A vida não bate a pression Hoje talvez é e da angia A vida não bate a pression Hoje não bate a pression Hoje hoje é e da angia Você sabe, eu fiz dois dias aqui, você está na bolvete, você está na frente. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te entender como vai acontecer. É isso aí. Você está na boa momento? Como vai acontecer? Não vai acontecer, não vai acontecer. Eu não vou acontecer com essa zona. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te dar uma destabilidade, você vai nos crescer. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te dar uma coisa aqui. Você não vai trabalhar? Não, não vai trabalhar. E tudo isso que você faz, é o que você faz. Como você faz? É o que você faz uma coisa aqui. Eu também estou fazendo uma coisa aqui. Eu estou fazendo uma coisa aqui. Eu estou fazendo uma coisa aqui. Isso acontece? Como você faz uma coisa aqui? Eu estou fazendo uma coisa aqui. 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 Eu estou falando com Alex. De como você faz um com Alex? Quem Alex? Por que você faz com Alex? Alex está tudo normal? Você vai falar? Do Alex você é sexo? Alex você é sexo. Você está sexo. Eu também não soubesse. Mas eu estou com você. E eu sou feliz com Alex. O que é Alex? O que é Alex? Você está tudo bem? Eu mesmo estou com a minha mãe. Você está com todos os lados. Você vai embora? Você está tudo bem? Não o duvete. Não entro? Que não disse o senhor. Que não disse o seu filho. Não entro. Você não ta conversa. Eu vou querer falar sobre ele. Mas é o dia antes. Não entro antes. Você não diz! Você não vai na cara a ele só ele. É isso mesmo. Como tem isso, os dragões estão no time de combate, não há tempo de fazer 17 dias. Mas não há muito tempo para isso. Não há muito tempo para isso. Não há muito tempo para isso. O que é isso? Por isso? Ou mesmo se fiquem com o que tem. O que é isso? Ou o que é isso? Você não tem que me ajudar a fazer isso. Até que você vai fazer isso. Então, você não tem que me ajudar. Você não tem que me ajudar. A gente vai me ajudar a te 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 ajudar. Eu vou deixar isso aqui. Vai ter a atenção. Vestiamos. Para começar com eles, vamos te entender se não vamos nos igrejas. E o piano vai virar para o que se trocar com ele. Pois é que eu estou fazendo com ele, eu já estou fazendo isso. Nós temos que ver com eles. Um bateria que não precisa pagar e investir para nós. Para não perder a casa. Não, não, não. Porque eu estou fazendo isso ainda mais honesto. Eu estou fazendo isso, porque eu tenho que ficar tudo bem. Porque eu tenho que ficar fred. Eu estou fazendo tudo bem. Como eu disse, Alexita, O que é que é isso? Sim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Não tem problema. Ok. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Não vou fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Vamos lá. Ok, cheira. Ok, quem é isso? Como você está aqui? Quem é isso? Alex, você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você não conhece isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Não vale a coisaовых não. Não está certo? É ocurre em nossas notwhat? ED題 turning para muito. Não há todos nenhum. E nesse razão não há um o o mesmo? Vamos lá a ser um trabalho ou não. Não está livre. Vamos assim, não é isso. Tudo bem? Eu não estou a virado para você. Eu estou a virado para você. Para plenar para você, pai teISH não. Não estou cá nessaствinhaich làm muito natural. Entra aí, aqui. Cara. Cara. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou continue? Continue! Quiet! Colossos! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Explorando meu leço. Basta minha lição moral! Documentar meu leço! Peixes, meu leço... Vamos doblar. Quanto deu! O que você está fazendo? Pedro Ponera, e Soon. Meувeningava,its me isso me falou, Luiza. Quem é você? Quem é você? Pedro Ponera, e aí? Vire você, senhor. Não tem nada. Não tem nada. Você vê isso? Isso é Bramundo. É Bramundo Apaká. O que é passar? É isso que você vai fazer. Essa é a certeza de que você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Alex, você vai fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui? Vou fazer um vaca-bom. Não vou me dar um salário. Vou fazer um vaca-bom. Vou fazer um vaca-bom. Você sabe que a gente vai fazer isso? Antes de ir lá. Alex. Você vai lá, amor. Alex. A dimensão aumenta. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Vamos combater a gente aqui. FH é bom. Vou mostrar isso. Já, a planta que vai para o FH, a planta que vai acabar. Aqui, vamos combater a planta. Mas antes, vamos combater a gente. Se torna a gente, vamos combater. Para fazer o febre e para fazer o fome de 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 fome. Eu estou aqui com meu genou. Eu vou me pegar. Eu vou me pegar. O que é isso? Eu tenho um meu genou. Eu tenho um. Não tenho? Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Isso é passo? Mas estes que tu não se entendas? Estes que a gente quer dizer a fé? Quem quer dizer isso? Quem quer dizer isso? Tente dei, tu não lentes em pil de... A gente quer dizer o mac do brilho é que é que é o fome... Ou você quer dizer que a fome é que essa é a ou a fome? Porque não quer dizer que é a fome é preciso... Mas a fechar a fome é que é a fome é que eu quero dizer... Como? Meus olhes se derrubando! Estes que eu vou pêcher? E quem não tem meu amor? Eu sou o senhor, eu sou a mãe, é o meu filho. Você não sabe? Você está aqui? Eu não me falo, eu não vou no estomac. Eu não vou no estomac para mim. Ei 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 ei, hein, eu estou a te tocar! Ei 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 ei! Você está aqui, você está aqui? Você que é que me dêva? Você deve assumir um alun. Não podemos, não podemos, não podemos, não podemos, não podemos. Não podemos, não podemos, não podemos, não podemos, não podemos. Qual é o problema? Como ela estava morrendo com seus filhos? Não, não é assim como ele é, ele é muito feliz. Como é que é que é isso? Ele é um pouco de sangra, um pouco de sangra. Você está comendo muito serio? Isso é muito bem! Vai lá, vai lá, vai lá! Nós estamos comendo tudo em casa. É assim que vocês são muito bem. É uma coisa que eu estou comendo. Por favor, pessoal. Respecte à todos esses amigos. Eles não fazem nada, não tem nada. E depois eles estão lá. Não é o Alex. Não é o que eu não sou, eles vão ouvir o porto preso. Nossa Senhora. Disse que ele está em um bagagem sobre ele Alex. Divis-me, o bagagem de controle dele. Ah, eu vou tomar isso mesmo. 717 nascos aqui! 717 nascos, você vai ficar bem morto? Bem morto! O que é isso? Vamos mudar de novo já. Como você joga em baixo? Bataille não é fácil. O que é isso? Eu tenho 15 minutos agora. Eu tenho 15 minutos agora. Eu tenho 15 minutos. Eu tenho 15 minutos agora. 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 Bem que o espírito vai vir aqui porque eu tenho 20 minutos. Eu tenho 15 minutos agora. Eu tenho 15 minutos agora. Porque para fazer isso, não é todo o lado. Não é todo o espírito, não é todo. Alex, eu vou fazer isso. Obrigado. A lávore. Eu tenho 15 minutos agora. Tudo o começo. Eu vou ficar comendo, eu tenho 15 minutos. mais eu vou ficar comendo. Você vai comendo a um... Eu não sei. Você não tem problema? Não, não tem problema. Como você não tem problema? Não tem que ficar dos tétés, então você vai virar mesmo. Você vai virar mesmo? Não, não você. Eu não tenho problema. Como você não tem problema? Você vai ver se você vai controlar todos os cabos de casa. Eu não tenho problema. Eu vou funcionar mesmo para fazer isso. Eu vou passar a esse trabalho. Como você não tem problema? Para virar a se fazer um tempo... ...nando que espírito não faz isso e não vem aqui... O quê? Isso é dezembro de semana... O Nouveio. O Nouveio. O que anual? O Nouveio está hoje? O Nouveio está brasileiro faz mais que não tem problema ... Que pode ser oradíssimo na zona? O Nouveio está tudo? Não tem nada... ...vindo assim, o Nouveio está aqui. O Nouveio está aqui? Eu estou lá... O Nouveio está aqui... Vemos quando vem aqui. Vemos quando está aqui. Mas do tempo, seja bem fazer isso mesmo. Porque eu já estou com o meu filho. Eu vou viver aqui. Não há um frizzão. É que não vai ficar com a roupa. Você não vai ficar com o que você está? Você sabe que eu vou fazer um frizzão. E o que você vai fazer o meu filho? Você vai fazer isso. 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 Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Foi isso. Você não faz isso para fazer em nós. Você não sabe se fazer isso, você sabe seuschra seu frizz. Você não sabe o que você não sabe. Se eu fazer você se frizz, como fazer isso? Não sei se ele não. Você já sabe se frizz? Eu não faço o ministério para fazer isso. Não sei se frizz, não sei se frizz. Essa é a Madoulaye. Não precisa essa aqui. E aí... Como se você vai ter muito conhecimento... Quando vamos lá? Eu vou tirar o hospitalar para me bater no hospital, mas não vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou botar o FH para não fazer nenhum tipo de conflito. E eu vou botar o hospitalar a gente. Vamos lá? Como você disse? Vou aksi meu cheiro... Vou aiba, vou aiba! Adore! Você vai dizer que ele é forte! Adore! 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 Fica! Que que é isso! Que que é isso! Que que é isso que euer! Prisbe-lhe. Mas nós já estamos tentando que temos um cabelo que está a 10 metros. Mas você não faz a liso. Vamos lá em cima. 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 Aaaaaaaaahhhhhhhh! Para o que seja conseguido. Como eu não digente agora ou lá em cima da cabeça. A quem vai lá em cima? Você vai lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá! Sérifense não vai? Vamos lá atrás! Vai! É assim? Chante uma tia! Como você me conhece, você vai lá nos satisfatórios. E aí? E aí? E aí? Fai só a ferro, viu? O que você quer dizer? 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 Você quer dizer, eu sou maca. Eu quero ver você, viu? Ou você quer ver? Eu quero ver você, viu? Sim! Eu quero ver você, viu? Não se preocupe. Você me conhece, você vai se gritar, viu? Você me conhece, eu tenho se gritar, viu? Você vai se gritar, viu? Você quer dizer, eu tenho que ver você, viu? Você quer dizer, eu tenho que ver você agora? E eu tive acompanhado você. Mas você já... Se você também sete elas, eu vou fazer você. Mas você já me conta com você. Você está aqui no somente? Está aqui. Ela não vai passar com você. Ela não vai passar com você. Você vai passar com um comique ou um macac. Vai lá. E você consegue viver? Você disse que eu sei por isso, quem é você? Eu vou passar com você. Você vai passar com você mesmo? Você começa a falar disso. Você vai fazer isso mesmo. Você vai viver com você? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Porque o exame, à mesma hora, ele começou a desculpar para que a gente esta cidade. Ele vai nessa vida. Ele vai fazer desgados. Ele vai estar errado. Eu não sei. Eu não sei. Quando eu digo que minha vítima de homicida, ela não fez um plan de trabalho. Você não entende. Porque ela não tem uma boa gerda. Eu não sei. Até que eu não sei. Se você chegar em um sistema, Vocês estão me colocando para nós. Para nós, para nós eliminar eles. Porque depois eles não se separam a base. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Se você for a balsas para fazer isso. Vamos lá que você? Vamos lá para fazer isso. Que isso é? Você está cassando esse time. Tô me arrangando! Eu vou te ver! O que foi que aconteceu? Eu me caí nesse time! Eu vou te dar uma boa! Vou me dar uma olhada. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. Não se preocupe. Você ainda não vai ter problemas. Malgrado tudo que você te chama, você está fazendo o mesmo bagaio. Eu preciso tarifar o salão e salão. Não precisa pagar a bolsa em 20. Seu bagueiro vai ser eliminado. Não basta pagar a bolsa em 20. Sim, eu vou pagar a bolsa em 20. Não vou pagar a bolsa em 20. Não precisa pagar a bolsa em 20. Eu estou indo. Mas assim vamos cantar. Vamos falar que é igual isso. Quando se fala à Boswa, a gente fala com ele e vai desfaz. A gente consegue eliminar a nossa zona. Aqui, vocês estão passando por problemas. A gente que vi que estou atrasada, a gente tem que conseguir uma situação legal. Para controlar a zona, ela está com a fracassada, toda a cabine grande grante. Para não tentar isso aí nós mesmos. Sim, não fomosbigados mais não. Vamos gerar isso. Vamos com um jeito, eu vou arrumar com a anthropocidade. Nossa, logo a demarrado! Você sabe como é uma coisa desse? Não se trinta! Mas você não está me contando. Você não está me contando. Que que é o fela? Que que é o fela? Quanto é bonheur? A saco? Eu vou te lavar para vender por aqui. Vai para a foto? Para o chute. Eu vou falar uma coisa. Você vai fazer uma coisa que você quer. A senhora, não vai. Você vai me levar a luz para tudo. Tá. Você não sabe que eu não me levou? Você sabe que eu não te quero. Seu short, você sabe que eu não vou ficar com as fotos? ... Música Quebra! 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 Eu vou tomar minhas e secar, quebra! Quebra! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto